Irmão, eu estou preparado para Jesus voltar a qualquer momento, porque Ele está voltando, é furacão, é terremoto, é desconstrução dos valores de Deus na vida da família, é apostasia chegando na igreja, a gente que está na igreja e está no mundo. Irmãos, tudo que Ele disse, que o amor de muitos esfriaria, está acontecendo, não julgue um avivamento pela sua igreja, a sua igreja é um ponto fora da curva, quando a gente olha para a realidade do país, igrejas estão morrendo, a maioria das igrejas do Brasil não tem cinquenta membros, a grande maioria. Pastores deixando o ministério, desiludidos. Um pastor um dia desse falou com um irmão aqui da igreja, falou com o pastor Caio, larguei o ministério, aí o Caio falou, mas como é que é isso? Não, não aguento mais não. É muita pressão, tem que tentar agradar todo mundo, você faz um negócio que não foi tão legal, pronto, não falta gente para te criticar, a minha mulher não aguenta mais isso e eu também não estou mais aguentando.